Bom, gente, essa semana, na Febrava 2023, nós trazemos alguns lançamentos. Essa é a nossa esquina principal. Hoje, precisamente, nós lançamos a nova família da Optima Inverter. É uma máquina 100% com velocidade variável, que proporciona até 30% de economia de energia. É uma máquina inovadora, um projeto que a gente pode se orgulhar. Foi 100% desenvolvido no Brasil, desde a sua concepção, teste, até mesmo a produção. Equipada com todos os componentes de maior qualidade e robustez da Danfoss. E realmente acreditamos que isso vai inovar o mercado. Também apresentamos hoje a Optima ICO2, que é uma unidade condensadora para fluidos refrigerantes naturais. Nesse caso específico, é uma máquina também inverter para CO2, que é uma demanda latente para o mercado global.